Mata porra Bota, tem até tigre nesse jogo aqui, bote É um tigre, é um tigre É um tigre, velho Oh, que manjo, velho Manjo, vou pegar verme Tocar na cabeça do bote Caraca, mano Que skin daora, skin de carioca, mano Já usei muito essa skin aí Caramba, mano Que skin legal Tô correto, essa skin tá braba, mano Tô correto Amassou, amassou nessa skin aí Que daora, mano Tô correto, mano Amassou, viado É Nossa, mano Olha a barba que tá tudo encalhado, né, bote Olha a textura, velho Olha a textura Então, tá muito Tá muito reclito, será que o bote É Mano A crítica também amassou nessa aí, hein Amassou, amassou Sai, tá Tá bom reto, mano Tá bom reto Tá daora, hein Que merda que eu dele Revolta das crianças Que que eu dele Ah, a primeira da Mônica Que essa careca aqui João careca João cara de peida João cara de peidão Olha o nome do cara, viado João cara de peidão Toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Vem, vem 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 É uma bateria, tá bom? Quer outra, quer outra? Quer outra? É, só tem essas outras Galha MC aqui Aconteceu Ó Sky Free Fire É, pô Vou tirar a foto aqui ó, do Z tá bom? Espera aí Não vai até botar no Lapo, tá ligado? Não vai até botar no Lapo E aí E aí E aí E aí